Música Boa noite, segunda-feira, 28 de abril, está começando o SB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória da Conquista e Região você assiste a partir de agora. Usuários reclamam de demora no atendimento na hora de recarregar bilhete eletrônico, como foi a participação da UESB no Festival Latino-Americano de Computação e ainda o dia D da campanha de vacinação contra a gripe em Conquista. Essas e outras informações a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. Música A conquista é recente, mas os usuários vêm reclamando da demora no atendimento. Após a implementação do bilhete temporal, o número de usuários do sistema gerido pela Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Vitória da Conquista aumentou. Todos que queiram usar o serviço necessitam de um bilhete eletrônico, o que aumentou ainda mais as filas e o tempo de espera. Mudanças já foram feitas em relação ao número de funcionários no local de recarga, mas parecem não serem sentidas. Quanto tempo você ficou esperando aqui nessa fila? Mais ou menos uns 40 minutos só para recarregar a carteira. Isso é comum de acontecer? Geralmente, quarta-feira eu vim aqui e tinha uma fila que rodava isso aqui tudo, então eu desisti de fazer a recarga porque estava muito grande e hoje eu retornei. Tive que atualizar a carteira, coisa que não tinha sido realizada previamente e ainda demorei uns 40 minutos na fila. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Alberto Selma, alterações são possíveis. Basta a população se manifestar sobre o que não anda bem. Nós temos visto com bons olhos um índice muito pequeno de reclamações e a maioria dessas reclamações por falta de entendimento mesmo do sistema, mas é um sistema muito importante para a população porque ela atinge justamente aquela população que fazia e que tinha necessidade de fazer um deslocamento de uma origem a um destino, sendo de um sentido de ida ou de volta, e que pegava mais de um ônibus e que antigamente pagava mais de uma tarifa, agora paga uma única tarifa. Apesar dos problemas, o futuro parece mais animador. Além de novos pontos, a recarga pela internet pode resolver em partes a situação enfrentada pela população. Vamos estar muito brevemente já fazendo a convocação para as reuniões e o próprio conselho, os conselheiros vão definir mais dois pontos de vendas na cidade, provavelmente um na zona oeste da cidade, um na zona leste, mas vamos discutir e definir esse local para poder ampliar ainda mais essas possibilidades e facilitar a vida de todos que buscam a comercialização do sistema. Mas as pessoas vão poder também comprar os seus créditos, comercializar seus créditos via web. Sol entre muitas nuvens durante o dia com períodos de céu nublado em conquista na terça-feira. Não há indicação de chuva e as temperaturas variam entre os 15 e os 26 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Brumado, o dia é de nebulosidade. As temperaturas variam entre os 18 e os 27 graus. A previsão não é diferente para caetanos, com mínima de 19 e máxima de 30 graus. Os termômetros oscilam entre os 18 e os 29 graus em Jaguacuara, tempo firme e céu nublado. Em Maracá, sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva, a mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. No próximo bloco, veja como foi a participação da UESB no Festival Latino-Americano de Computação. Agora, 6 horas e 36 minutos. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho